Dois anos depois de uma ausência forçada devido à pandemia da Covid-19, já a tradicional Feira do Fular está de regresso ao Conselho de Valpaços. É bem diferente, nós estamos já com saudades de voltarmos às feiras em modo presencial. É diferente, sentimos o calor humano, sentimos o entusiasmo dos nossos expositores, que de facto trabalham ao longo do ano para poderem apresentar o que de melhor se faz e produz no Conselho de Valpaços. É sempre um prazer receber aqueles que procuram esta época do ano para visitar o Conselho de Valpaços, sabendo de antemão que vão encontrar aqui produtos de excelente qualidade. Portanto, quando estão reunidas todas as situações, com o trabalho, com a nossa dedicação, com o nosso empenho, diria eu, é a cereja no topo do bolo. Todos nós sabemos que somos um Conselho cuja economia assenta essencialmente no setor primário. E, portanto, aliás, o nosso sucesso da nossa economia incide essencialmente sobre a agricultura. E, como tal, como sendo nós um Conselho Agrícola e temos de nós produtos de excelente qualidade, os vinhos, os azeites, produtos derivados da castanha, o mel, o nosso inconfundível folar, naturalmente que isto é, para além dos negócios que se realizam nestes três dias aqui, e para além da visibilidade que se dá também ao comércio internacional, são os negócios que se perpetuam ao longo do ano. E isso é fundamental para a nossa economia. Com um investimento de aproximadamente 200 mil euros, este certame do folar é uma aposta forte do Conselho de Valpaços. Nós, a Câmara Municipal, tencionamos de investir cerca de 170 ou 180 mil. Não é gastar. Porquê? Porque o retorno é maior do que propriamente o investimento que é feito. Naturalmente, é das feiras com maior retorno. Pés embora, o Conselho de Valpaços realiza também outras feiras, como é a do vosso conhecimento, a Feira Nacional do Azeite, a Feira do Fumeiro, a Feira da Castanha, e tantas outras feiras que os seus presentes juntam, imbuídos do mesmo espírito, naturalmente e com o apoio da Câmara Municipal, também procuram valorizar o trabalho do campo, portanto, o trabalho, o setor rural. E quando assim é, naturalmente, é um investimento. Temos cerca de 73 expositores, portanto, em que estão presentes todos os produtos, conforme já referi, portanto, do melhor, desde o folar tradicional ou industrial, desde o fumeiro, os vinhos, os azeites, naquilo que o Valpaços efetivamente é forte e cuja marca, de facto, já conquistou há muito tempo os mercados nacionais e internacionais. Como sabem, nós, por exigência mesmo do público, do consumidor em geral, portanto, tivemos que criar uma plataforma folarvalpacos.pt e acreditem que superou as melhores expectativas. Portanto, ainda hoje, mesmo realizando esta feira em modo presencial, ainda hoje, aqueles que estão à distância, mas que apreciam os produtos de Valpaços, a qualidade dos mesmos, portanto, não deixam de clicar e adquirir os produtos de Valpaços. A 22ª edição da Feira do Folar de Valpaços reúne este ano 73 expositores e vai estar patente ao público até ao próximo domingo.